Estamos de volta aqui no SBT. O mundo segue de olho nos acontecimentos na Venezuela. O país foi às urnas há 12 dias. E a grande parte da população e da comunidade internacional não reconhece a vitória de Maduro. Convidei o deputado federal Eduardo Bolsonaro para falar sobre a atuação do Brasil nesta crise. Olha só. Presado telespectador, por aqui o assunto não poderia ser outro. Eleição na Venezuela. Em 28 de julho, a oposição, formada por Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, enfrentou o narcoditador Nicolás Maduro, que buscava o seu terceiro mandato consecutivo. Como Maduro já percebeu com a Nicarágua que prender opositores pega muito mal, o Conselho Nacional Eleitoral, órgão equivalente ao nosso TSE e que na Venezuela é comandada por Maduro, declarou a inelegibilidade dos principais opositores do regime, dentre eles Maria Corina, que teve que concorrer como vice na chapa de Edmundo. Pesquisas indicavam que Edmundo venceria com ampla vantagem, mas o CNE anunciou a vitória de Maduro com 51% dos votos. Vários vídeos e as atas eleitorais apresentadas logo após a eleição pela oposição comprovaram a fraude. Veja a importância do voto impresso. Isso levou a população às ruas a protestar pacificamente, enquanto a Guarda Nacional Bolivariana de Maduro e as suas milícias armadas, chamadas de coletivos, os reprimiam até com tiros. Algumas dezenas de pessoas já foram assassinadas e Maduro prendeu mais de 2 mil manifestantes, dentre eles mesários e líderes da oposição, que Maduro já antecipou que serão condenados de 15 a 30 anos de cadeia por atentarem contra a democracia. Sem amnistia, claro. Enquanto todo mundo não reconhecia a clara eleição fraudada de Maduro, Lula dizia não ver nada de anormal nas eleições da Venezuela, dando tempo para que Maduro falsificasse atas eleitorais para apresentar para a comunidade internacional. O PT, inclusive, parabenizou o narcoditador venezuelano pelas, abre aspas, jornadas pacíficas, democráticas e soberanas. Abra aqui um parênteses para lembrar que em 2022 a campanha de Jair Bolsonaro foi impedida por decisão do TSE de vincular Lula a Maduro. Agora, o presidente da Argentina, Javier Milley, conclama a comunidade internacional a reconhecer a eleição de Edmundo e Maria Corina, liderando a voz da democracia e da liberdade na região. Mas e o Brasil? Bem, o Brasil perde mais uma oportunidade de ficar do lado do bem, da democracia e da liberdade, dando ao mundo também o seu exemplo do que não fazer em matéria de democracia.